E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado, vocês estão mitando aí, estão assistindo o vídeo, tá show de bola, obrigado de coração, e eu mando um recado aí pra você ainda que não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like rapidão, valeu? Dá essa moral, compartilha nos vídeos, se inscreve também no canal do meu camarada Oi Sinistro, vai tá o link aí na descrição do vídeo, valeu? Dá um apoio lá pro cara, que o cara merece, galera é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser a invasão na última casa do boot, mas primeiro eu vou pegar o que tem nessa caixinha aqui, depois eu vou voltar em casa, equipar com a machadinha de ferro e vamos quebrar tudo a casa do boot lá e vamos ver se tem coisa top lá pra gente ir lá galera, vamos lá, já vamos pegar logo esse palhaço aqui que tá vindo com tudo, ó, show, galera vamos morrer? Que isso? Quase que eu morro de bobeira galera, quase rapaz, que isso moleque? Começa a parada aí ó, vamos mexer com frutinha aqui, beleza? Rapaz, quase que eu morro aqui de vacilação hein galera, de vacilação, é mole, beleza? Show, já levamos de rala aqui ó, pega frutinha aqui, frutinha é bom, fruta a gente tem que pegar aqui com violência mesmo, sem medo, tá vindo aqui ó, já era mais uma, show, já era, arrancamos a cabeça dele, partimos no meio Fica as pernas com tudo, pega outra fruta aqui galera, vamos pegar nossa caixa aqui e vamos que vamos, vamos lá comer outra paradinha aqui, rapaz, quase que eu vou de rala hein galera, quase, mas vamos que vamos, vamos lá com violência aí, vamos ver o que tem de bom aí, ver se a gente consegue pegar alguma coisa ou deixa aí, beleza? Opa, 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 vamos pegar tudo aqui galera, vou deixar a madeira aqui, o que que eu deixo aqui, a machadinha, vou deixar, ó, ó, sempre que você fica ali no coisa ali, vem um palhaço ali pra ferrar a gente galera, vamos começar a parada aqui, beleza? Vamos jogar fora, vamos, rapaz, vamos deixar o telefone aqui galera, vamos trocar pra essa parada aqui, vamos pegar o rolamento e agora galera, vou deixar essa picareta aqui e vamos lá, vamos lá, vamos voltar pra nossa casa aqui galera, pra poder, vamos matar esses zumbi todinho aqui, vamos matar esses zumbi todinho aqui galera, põe uma beleza que tá vindo aqui ó, e tem um gordão aqui ó, tem um gordão aqui ó, olha isso, não vai aguentar não cara, se você não jogar esse teu poder aí já era, vai de ralo, vai de ralo, come aí ó, pega aí o cartão B galera, cartão B, cartão B é cartão B né, vou deixar esse rolamentozinho aqui ó, e vamos lá galera, vamos lá pra nossa casa que a nossa missão é pegar o... não dá pra pegar nada, a nossa missão é ver a casa do bote né galera, a casa do bote, mas eu quero subir xp né, não vou perder a oportunidade de pegar esses palhaços aqui né galera, ó, ó, vamos lá que é muito fácil matar eles, então vamos lá pegar uma frutinha aqui, beleza? Deixa o like de vocês aí galera, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Conto muito mesmo com o apoio de geral, vamos lá, vamos pegar essas caixinhas que tem aqui galera, a gente não pode dar mole com as caixinhas que tem aqui, às vezes umas coisas boas aí pra gente aí, a gente tá moscando né, vamos lá, cadê? Pega a frutinha aqui, até agora não achei hein galera, é porque nós estamos no evento aqui, não tem caixa né, tubarão aí dando mole pra cojar aqui aí, vamos lá, vamos com tudo aqui, beleza? Detonamos geral aqui, já matamos todo mundo aqui, aqui é tudo nosso, só não matamos o viado aqui porque a gente tá sujo e ele remete o pé, mas a gente corre mais do que a gente, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pra casa do bote aí, primeiro vou em casa, vou tomar um banho, passar uma ducha aí, pra tirar esse odor e vou invadir essa casa aqui, a casa do vado, valeu? Vamos invadir a casa do vado, eu não tenho machado, então vamos vir pra casa aqui, galera, 22 de energia, eu vou precisar da propaganda e já volto, vamos lá, vamos botar aqui pra andar aqui, vamos ver qual vai ser galera, propaganda rapidinho né, pena que só é 5 propagandas né, podia ter direto aí liberado né, mas vamos que vamos, vamos lá que agora a gente vai entrar aqui, vamos esvaziar a parada toda, vamos fazer nossa remachadinha, tem que fazer aquela machadinha também de pé, de pedra né, eu acho que tem que fazer, não tenho certeza galera, vou quebrar a parada toda, vou desbotar aquela casa embaixo galera, vou botar a casa embaixo, valeu? Joga pra cá, isso aqui, show, vamos lá no cartão, vamos botar no, vamos organizar direitinho aqui, botar o cartão aqui, cartão b, beleza, vamos ver se tem coisa pra guardar aqui, acho que tem galera, acho que dá pra guardar coisa aqui, não dá não, pera aí, parafuso dá pra guardar um ali, rolamento, é, aquela parada ali pra guardar, beleza, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, nada, nada de, nada que tem direito aqui, a gente consegue, beleza, vamos ver aqui, pô, é muita enrolação isso galera, nem não separado, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, relógio dá pra guardar, relógio dá pra guardar, beleza, vamos lá galera, show, joga essa parada joga pra cá, joga o fio pra cá, joga, vou jogar o que pra cá, vou jogar nada pra cá não, vou jogar aqui a corda, tem corda, né, a corda não tem pra dar pra jogar, ó, a corda, beleza, vamos jogar com, depois eu venho fazendo a machadinha, galera, depois eu venho fazendo a machadinha, beleza, joga aqui, joga aqui, joga aqui, vou jogar essa paradinha aqui, beleza, cadê? 95%, 100%, agora a gente tem que fazer a nossa machadinha, já vai ter que construir a parede ali, vamos ver aqui a machadinha de ferro, nós precisamos de tábua, fita e ferro galera, tábua, vou botar um pé aqui pra cá, dois, vamos jogar pra lá, fita e ferro, fita e ferro, fita, fita tá aqui galera, fita, a gente precisa de fita hein galera, tem que pegar a fita na parada, não pode deixar a fita lá não, então a gente tem que ficar esperto nessa parada aí, e ferro a gente, opa, vamos lá, vamos lá galera, vai demorar um pouquinho aqui, mas a gente vai fazer a nossa machadinha aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis galera, seis machadinhas, show de bola, vamos guardar a espada tudo aqui ó, beleza, show, vai lá, joga a frutinha ali também, pá, dá uma frutinha, peraí, peraí, fita eu tiro daqui, a fita joga ali, joga ali, beleza, a fita eu boto aqui ó, só nessa caixinha aqui pra não dar a volta, senão vai demorar muito né galera, vai demorar muito essa parada aí, beleza, joga pra cá, vamos jogar a picareta pra cá, tô muito bonito aqui hein galera, ó, haha moleque, vamos pegar um packzinho de comida aqui ó, vamos pegar 20 carne seca, tem isso a gente vai precisar de carne seca lá, mas vamos pegar, vamos pegar porque a gente não sabe né galera, vai que vem alguma coisa lá, tá sinistrona lá, tem que tomar um banho né, vou tomar um banho aqui, vou puxar o bonde pra lá hein galera, vou tomar um banho, vou puxar o bonde, pega pra cá, beleza, show, vamos lá tomar um, uma ducha aqui né, vai ficar top né galera, deixa o like aí galera, se inscreve no canal, dá essa moral, valeu, se inscreve também no canal do meu camarada ó, esse início tá na descrição do vídeo aí, o apoio de vocês é sensacional, valeu galera, é sensacional mesmo o apoio de vocês, vamos jogar pra cá não dá, vou ter que guardar aqui galera, vou ter que guardar aqui a água, porque senão dá ruim, beleza, vamos lá galera, vamos com tudo, não, no fim é machadinha galera, de pedra, acho que tem parada lá que tem que destruir com a machadinha de pedra, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui galera, se eu tenho alguma pronta aqui, se eu não tiver, eu acho que eu vou ter que fazer hein, vamos lá, vamos lá, não vou fazer não, vamos lá, vamos ver se a gente quebra com a nossa machadinha de ferro, a gente quebra tudo, valeu, vamos lá, vamos com violência aí, peça de veículo, eu tenho que começar a montar minha moto galera, tenho que começar a focar, montar minha moto, vou invadir o bunker lá, esse final de semana lá, entendeu, o evento aí ó, vendedor, não quero vendedor, não quero vendedor, não quero vendedor, opa, o evento dali da caixa ali, vamos aqui ó galera, vamos lá no 42 aqui, eu volto depois da propaganda, então galera, já estamos correndo aí ó, vamos lá, vamos ver, a última invasão galera, a última invasão, é a quarta que a gente faz no jogo, desde quando nós começamos aí, vamos ver que tem coisa de boa ali ó, pra gente lá, e eu tenho que organizar minhas caixas lá, tenho que organizar minha casa, montar minha fortaleza né galera, eu tenho que montar minha fortaleza aí, vamos lá galera, vamos lá, deixa aí galera, dicas aí, quem tiver um mapa top aí, alguma fortaleza aí, manda o link do facebook de vocês aí, que eu vou dar uma assistida lá e de repente eu monto o mapa de vocês, valeu galera, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, já tem o carrinho aqui pra gente aqui, vamos ver se tem alguma coisa no carro, vamos lá, vamos com tudo galera, galera, isso aí, beleza, não tem nada aqui, não tem nada aqui, já vamos quebrar aqui galera, vamos quebrar aqui, que aqui é violento, aqui a gente parte pra dentro mesmo, já era, quebramos, rapaz, olha isso ó, tem duas caixinhas aqui ó, opa, opa, gostei, gostei, beleza, opa, olha isso galera, top hein, vamos pegar essa parada aqui, vamos pegar, vamos equipar, equipar, vamos equipar a calça, estamos pelados mesmo, vamos ver qual vai ser aqui ó, cartão A, beleza, vamos quebrar tudo aqui ó, Cadê a machadinha quebra aqui não? Ah, quebra porra, como que não quebra galera, olha isso, ih rapaz, será que, opa, carvão galera, carvão já vou colocar aqui pra levar, carvão já vou colocar aqui pra levar, vamos aqui na moto dele aqui ó, podia dar pra roubar as paradas aqui né galera, porra, ia ser muito da hora mesmo, beleza, quebra aí ó, vamos invadir, vamos com tudo lá, vamos com tudo quebramos ali ó, beleza, tem a, tem a cenourinha aqui ó, deve ter água aqui pra gente ó, água, água top, cenoura aqui, beleza, água Não, vamos ver aqui, opa, vamos ver esse baúzão aqui, esse nicho, hum, não tem nada de bom, nada de bom, opa, cartão A igual lá, vamos ver o fornão aqui, tem as paradas aqui, tem a parada aqui, tem o baú aqui? Não, não tem nada, ah, quebrei ali à toa, vamos aqui galera, vamos ver aqui se a gente consegue quebrar essa porta aqui ó, ah, a porta a gente quebra, graças a Deus, hehehe, vamos ver galera, vamos ver se tem coisa ali boa pra gente ali, olha aí, tem nada aqui galera, opa, tem, tem aqui ó, tem baú, opa, 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 vamos levar, vamos levar, vamos levar, opa, aqui tem outro baú aqui ó, fita, vamos levar, fita, vamos levar, galera, será que é só isso rapaz? Que isso, vamos, vamos, vamos dar a volta aqui na casa aqui, tomara que não seja só isso né, pô, terreno grandão ali, uma casinha michuruca dessa, tá louco? Eu não lembro cara, se tem outra parte ali, vamos ver aqui ó, tomara que tenha pra cá, tem não galera, tem não ó, que isso, casinha michuruca essa hein mano, tá pior do que a minha, olha aí, hehehe galera, vamos pegar aqui o que dá pra gente pegar aqui, já vamos pegar aqui ó, a esparada importante aqui ó, vamos pegar o facão aqui, vamos ver aqui, não, não quebra ali não filhão, cartão A, fita, beleza, Beleza, pedra não, pedra não, madeira também não, vamos ver aqui ó, se aqui tem alguma coisa, vamos ver aqui, nada, moto também não tem, vamos ver aqui, beleza, essa parada aqui dá ajuda na, pra gente matar o zumbi lá, tem outra ferramenta sinistrona aqui, beleza, show, vamos lá, vamos pro tudo, do rebaúzinho, aqui tem, aqueles dois que eu peguei, aqui tem esses aqui, fraquinho aqui galera ó, nada de bom aqui ó, nada de bom aqui ó, nada de bom aqui ó, é, tem um cartãozinho lá, tem a fita, vamos levar essa parada aqui galera, vamos levar pra casa, e vamos que vamos né, tábua, tábua não né, vamos levar essa, boa aqui ó, vamos deixar aqui, vamos levar o ferro, galera é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser só isso daí mesmo, infelizmente, não tem muita coisa pra gente poder fazer aqui nesse, nessa casa do Gucci aqui, a missão nível 4, nós já encerramos, então galera, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir lá no vendedor o que tem pra gente lá, se tiver uma coisa boa lá, eu pego, troco e trago no outro vídeo, abrir o baúzinho junto com vocês, valeu, vamos lá rapidão no vendedor lá, vamos ver se a gente consegue energia pra ir no vendedor, vamos ver, o vendedor tá aqui ó, o vendedor tá longe galera, o vendedor tá longe, 37, a gente não vai conseguir não, porque a gente não tem propaganda suficiente, temos 2, 30, não vai dar, vou tentar aqui, se não der eu vou terminar o vídeo, valeu, então galera, conseguimos aqui energia aqui pra ir no vendedor, vamos correr aqui ó, tomo 47, e vamos lá, vamos ver se ele manda coisa boa pra gente ali, aqui, porque eu acredito que a mesma coisa do vendedor do vídeo passado galera, porque eu não troquei, será que é a mesma coisa, vamos ver se vai ser a mesma coisa, vamos lá, vamos que, vamos que, parada aí é sensana, beleza, vamos lá, vamos entrar aqui, tomara que não seja, seja uma coisa diferente, eu não curti muito aquela parada lá, não vi nem se vale a pena eu trocar, entendeu, vamos lá, vamos ver qual vai ser, vamos ler direto nele ali, beleza, show, peraí, vamos ver, opa, olha isso galera, olha isso que eu tenho que trocar com ele, valeu, eu tenho que trocar isso aqui com ele aqui, e eu não tenho agora, vou ter que buscar em casa, valeu, então galera, vou encerrar o vídeo hoje por aqui, tomo junto, abração, fui! E aí E aí E aí